Oi, eu sou a Kenya, sou proprietária da Essencial Cosméticos, que agora tornou-se Essencial Build Store. Estou aqui para falar dessa grande novidade, eu sempre tive vontade de trazer uma marca mais moderna, com uma loja mais bem pensada, um espaço mais bonito, mais dinâmico, mais inovador e essa é a proposta da Essencial Build Store, ser uma loja então de beleza, que possa contemplar então todas as áreas da beleza feminina, temos um pouco de masculina também. Meu sonho sempre foi ter uma loja voltada para o público feminino, então há sete anos atrás eu comprei a Essencial Cosméticos, mas sempre fiquei com aquela vontade de dar uma cara nova, dar a minha cara para a Essencial, por isso que ela se tornou a Essencial Build Store. Hoje é a realização de um sonho e eu estou muito feliz em estar aqui para poder contar um pouquinho da minha história para vocês.